pra mim é bom dia pra vocês aí gurizada amanhecendo aí vamos retirar umas linhas d'água aí que eu tinha deixado as linhas de galho de espera trouxe até um caniço aí pra ver se não uns lambaria agora de manhã antes de ir embora aproveitar né que pescar não é sempre que a gente pode e aí que bonito ele tá amanheceu bonito tá fresquinho e vamos lá primeira linha de espera de galho hoje de manhã opa tá esticada olha o tamanho do jundiazão bonito deixa eu tirar aqui e mostrar pra vocês olha aí lugarzinho que não botei até tanta fé mas armei tá aí ele o jundiazão bonita engoliu bem a isca primeiro da manhã segunda linha guarda de manhã e a mesma que eu tinha pegado o primeiro ontem de noite não tem nada não peguei nada nessa vamos pra outra terceira linha da manhã não tem nada também não tem peixe olha aqui que eu ensinei pra vocês fazendo outro vídeo ó faz a laçadinha aqui na ponta fica bem fácil de prender a isca a linha aí pra vocês não perder vamos pra próxima aí linha agora de espera quarta linha de espera vamos pra próxima quinta linha de espera nada também vamos continuando pra próxima sétima linha de espera já vi que não tem nada também vamos pra próxima oitava linha de espera também não peguei nada vamos pra próxima nona linha de espera também não peguei mas comeram a isca vamos pra próxima agora pessoal linha de espera olha o rapaz olha o susto ali uma traíra tá ali que susto achei que não tivesse peixe vamos ver uma traíra no número 10 peguei um jundiá e essa aqui e ontem noite e outro jundiá vamos continuar agora pra vocês quem assistiu o vídeo anterior eu fazendo essas linhas de espera de galho aqui vai entender agora porque que eu faço duplo aqui ó olha ali a traíra pegou ela roeu bastante a linha ó vocês podem perceber ali ó tá bastante gasta a linha ó porém ela não conseguiu cortar a linha não era uma traíra muito grande mas mesmo assim ó tá aí ó traíra umas 400 gramas por aí no máximo mas já peguei já tava bem machucada pegou lá dentro das entranhas a linha mas é isso aí vamos continuar filmando pra vocês décima primeira linha não tem nada vamos ver décima segunda linha também não peguei e era um pocinho muito bom isso aqui ó bom vamos continuar pra vocês tem mais linha pra olhar décima terceira linha não peguei tá bem tá até com a isca aqui ó coração ligado vamos continuar pra próxima décima quarta linha também não peguei continua até com a isca aí faz parte vamos continuar tem mais uma linha pra conferir décima quinta linha também não pegou nada tá até com a isca esse seria uma cantã e um gaviãozinho ó vamos continuar pras próximas antes de ir pra décima sexta linha da espera vou mostrar pra vocês o pocinho aqui ó olha eu me apavoro o tamanho que é isso aqui não sei nem se dá pé ele deve dar uns cinquenta metros de comprimento de dez a quinze metros parte mais larga eu tenho quase certeza absoluta mas quase certeza absoluta que era uma capivara que desceu aqui embaixo da água tem uma cisqueira ali e quando eu ia passando escutei e vi uma onda na água enfim aqui tinha se mexida recém a pouco a capoeira e agora não se mexe nada algum bicho grande mexeu ali e pelo que eu percebi tem bastante barranco sovado tem capivara aqui ontem noite senti o cheiro delas ali num lugar que fui botar linha que lugar pra poder acampar e pescar a noite inteira de linha de mão vamos seguir lá pra décima sexta linha junto pessoal décima sexta linha de espera peguei alguma coisa peguei um jazinho tá bom já não fiquei de volta e os lugares que eu peguei esses jundiás aqui nas linhas de espera são os lugares que eu menos botei esperança olha aqui mal e mal um pocinho no meio do nada depois ormei aqui e peguei um jundiás bom pra próxima espera pessoal isso aí terminando a minha pescaria de hoje de manhã seguindo o vídeo anterior de ontem à noite que eu tinha armado as espera não mostrei todas as espera sendo armada mas agora eu contei uma por uma junto com vocês foi décimo dezesseis décima sexta que eu parei eu acho que parece a minha impressão que eu perdi uma que eu não consegui encontrar agora mas paciência de repente eu tenho me confundido também mas isso aí é o resultado de ontem à noite que eu peguei na linha de mão então foi foi esse jundiás esse aqui eu peguei na linha de espera esses dois aqui na linha de espera agora de manhã e mais traídinha agora de manhã então foi de dezesseis espera armada eu peguei quatro e um na linha de mão mais uma zisca que eu tinha pegado eu vou levar pra casa pelo menos garantir um bom frito aí pra família é isso aí pessoal conto com vocês aí levando lixo pra casa também não vou deixar nada aqui na beira do rio conto com vocês aí pro próximo vídeo um forte abraço e vamos lá pessoal vamos ver o que nós vamos mostrar pra vocês no próximo vídeo muito obrigado por assistir e fica essa paisagem aí olha lá minha motinha tá me esperando vamos ver já tá louca pra ir pra casa eu também vamos lá tô cansado até falando nisso eu vou desistir da pescaria do lambari deixei guardado o caniço ali pra próxima oportunidade porque tô muito cansado caminhei bastante procurando as linhas aí e vamos lá tem que ir pra casa também cara depois da pescaria de hoje de manhã aí ó pra vocês ó já tá aqui na banha foi pouco né mas foi pouco mas tá valendo aí meus amigos ó temos em casa e agora a hora boa a hora ruim da pescaria é limpar os peixes a hora boa tá lá pescando e a outra hora boa é tá aqui comendo os peixes tá fazendo arte na farinha de botar nos peixes guria tu gosta de peixe frito amor então tá gurizada até o próximo vídeo